Música Eu trouxe ele hoje para convencer a ele de ser franquista de vez, porque a gente grita tanto nas casas, a gente falta pouco de roubar a casa, então ele tem que ser do meio. Nós vamos para Bangu com a torcida para Rio. E qual é a sua expectativa para o final? O melhor possível. 3 a 0. 3 a 0. E eu vou falar agora. Música Música Música